Amigos, um belo dia aqui no canal Marcos Junior Orquídeas, eu gravei um vídeo fazendo esse arranjo aqui e agora com ele em floração eu venho atualizar você de como se deu esse cultivo e lógico, vou te mostrar com detalhes essas flores lindas aqui no vídeo de agora aqui no canal Marcos Junior Orquídeas te convido a vir comigo para esse conteúdo recebo você com as boas-vindas aqui e olha, sempre que eu mostro uma floração é aquele pensamento de sempre é uma pena que você não possa sentir o perfume que eu estou sentindo aqui mas vale a intenção de te mostrar isso com todos os detalhes, não é? eu quero trazer evidência para você nesse plantio que você pode facilmente repetir na sua casa aí, no seu cantinho das suas orquídeas e ter muito sucesso eu acoplei dentro desse cachepô aqui um tronco que nesse caso aqui é de acássia negra uma madeira muito popular aqui na minha região tem muitas árvores aqui pelo sítio então sempre que acontece uma poda sempre que alguém vai construir uma casa e derruba uma árvore eu prontamente recolho um monte de toquinho para depois eu plantar orquídeas eu parafusei ele aqui embaixo, olha para ele sempre ficar fixado e eu fiz esse plantio no mês 5 desse ano de 2023 é o cruzamento entre a espécie Catlea varneri e a espécie Catlea forbesi gerando então esse resultado que eu acho muito bonito hoje é o terceiro dia de floração a partir daqui do terceiro dia é que eu começo a reparar a forma da flor e a coloração também só que ela só vai se estabilizar lá pelo quinto dia ela vai ficar muito rosa ainda aqui você consegue ver todas essas nuances mais rosadas atrás, na frente da flor mas ela vai ficar toda nesse tom do labelo olha, um rosa bem assim e isso é interessante porque vai acontecendo de acordo com o que a flor vai pegando sol ela vai firmando a sua cor baseada no calor que ela recebe e na intensidade solar também aqui o cachepô é de madeira roxinha e a madeira que está aqui dentro é de acássia negra poderia ser qualquer madeira você que está me vendo mostrar a madeira aqui pode se perguntar Marcos, qual madeira que eu posso usar para plantar orquídea? aqui no canal Marcos Vinor Orquídeas onde eu te convido para se inscrever no canal deixar o like nesse vídeo se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu eu tenho a playlist Madeiras para Orquídeas nessa playlist tem vários vídeos e dentre todos esses vídeos tem 64 indicações de madeiras diferentes que você pode usar para plantar orquídea brauna, ipê, pau de café, maçaranduba, paraju limão, jabuticaba, laranja, acerola todas essas árvores de frutas cítricas mangueira, coqueiro, palmeira tudo isso você pode plantar orquídea tanto em árvores vivas quanto depois em lascas de madeiras então quer saber sobre esse tema? assista esses vídeos olha só como que é interessante o modo como eu plantei eu dividi a minha tolceira em duas partes é a mesma planta aqui essa está brotando e está emitindo aqui dentro olha já deixa eu virar para você ver a espata de floração aqui dentro dá para ver uma espata aí dentro a outra frente ela já cresceu broto novo e da espata dela já sairão essas duas flores então quando essas duas flores acabarem eu terei mais flores vindo dessa brotação dessa outra parte da minha orquídea para mostrar e aí lógico que eu vou gravar novos vídeos para mostrar aqui no canal Marcos de Orquídeas para todo mundo que quiser ver eu dividi a planta e eu plantei uma ao contrário da outra para as duas terem espaço para se desenvolver sem que uma atropelasse a outra então essa cresce para cá e essa cresce para cá sentido oposto buchinha de esfagno para cada uma porque o esfagno esse musgo aqui nela é que retém a umidade depois da rega então nas duas tem porque madeira seca muito rápido tanto o toco quanto o cachepô raiz que precisar dessa mais umidade fica entrelaçada no esfagno e é o que aconteceu primeiro aqui ela precisa de mais umidade para se desenvolver desenvolver ou pronto raiz começa a ficar livre e aí enraiza embaixo pelo cachepô começa a sair do cachepô e começa a apontar para os lados pendendo conforme o tempo vai passando essas raízes vão crescer e ficar bem aqui abaixo olha pendente mesmo isso se dá porque raiz de orquídea gosta de ficar livre aérea quando você vê uma raiz saindo do cachepô saindo do vaso plástico você não tem que cortar porque você acha que deve nunca em hipótese alguma sob qualquer circunstância você vai cortar a raiz de orquídea sua isso daqui é a vida dela essas pontinhas verdinhas e agora que eu já te falei um pouco sobre essa planta sobre o modo como eu plantei eu vou te mostrar com detalhe agora a floração e exemplificar para você aqui numa visão legal como que se deu esse plantio e o cultivo dela claro que uma linda floração como essa não passa despercebida né esse para você em registro aqui no canal Marco Junior Orquídeas é o resultado do cruzamento entre a espécie Catlea varneri e a espécie Catlea forbesi onde nitidamente a espécie Catlea forbesi predominou por todo o labelo muito característico por todas essas veias intensas aqui essa pigmentação que fica bem aparente aqui o cruzamento com a Catlea forbesi no plantio então o cachepô que já ganhou várias raízes e a madeira de acácia negra também o arame usado para amarrar as orquídeas aqui é esse que você encontra facilmente em loja de eletrônica muito baratinho encontra no Mercado Livre na Shopping em qualquer lugar que você pesquisar você encontra para reter a umidade para a planta esfagno que é esse musgo que sempre vai entre a planta e a madeira tá vendo nunca no contrário primeiro a planta e depois o esfagno por cima errado madeira esfagno orquídea e aí dessa maneira a planta enraiza cresce eu posso agora até cortar esse arame e aproveitar ele para outra planta mas eu deixo está bem discreto não incomoda essa é um híbrido de Catles que floresce a partir de espata ainda verde na nova brotação a gente vê essa espata ainda verde também que vai gerar botões para que floresça mas muitas outras plantas como eu tenho aqui ao meu redor florescem com espata tanto seca tá vendo como algumas florescem também olha mais uma com espata seca Catlela oudemaniana algumas florescem sem espata ou seja você nunca vai cortar espata da sua orquídea é sempre um indicativo de que ela vai florescer então você espera porque se você cortar você impede a sua planta de florescer te dei alguns exemplos aqui para ficar bem claro e você poder ter mais uma facilidade ainda no seu cultivo de orquídeas esse aqui é o resultado de um cultivo muito fácil que você pode repetir aí com as suas orquídeas e ter muita facilidade no seu cultivo se esse conteúdo aqui te agradou se foi relevante para você eu espero que você possa deixar aqui nesse vídeo um comentário me dizendo o que você achou deixa também um like aí aperta no gostei se inscreva no canal se for novo por aqui e se puder compartilha esse vídeo para os seus amigos assistirem também e ficarem apaixonados pelo cultivo de orquídeas e vir conosco para essa vida que é muito maravilhosa tchau e até o próximo vídeo